Salve rapaz, tô aqui em cima, hein? Eu costumo fazer mais vídeo embaixo quando eu tento fazer alguma collab, só que agora eu tô aqui em cima, já fizemos collab hoje com o pessoal da 12 Sports lá no texto do Mafuz, agora a gente vai fazer com o pessoal do GE.com, que fez quase que um avaliador ali de elencos, eles separaram os elencos, separaram em categorias, e já dá pra perceber aqui que o Atlético, ele é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétimo elenco do futebol brasileiro, pros caras, eu não sei nem ser um absurdo, por exemplo, eles não avaliam o momento, tá? Eles avaliam elenco como um todo, mas eu sei que a gente vai passar raiva aqui em algum contexto. Globo, a gente sabe que você não é a maior fã do Clube Atlético Paranense, não precisa ser não, precisa ser justa, tá? Ninguém quer que a Globo fique babando o ovo do Atlético, mas quer que a Globo seja justa. Será que eles cometeram muitos pecados, rapaziada? A gente vai entender isso agora. Eu não quero entrar no primeiro elenco sendo o do Atlético, não. Eu quero entrar no primeiro elenco, o do Palmeiras. Vamos lá. Vamos dar um visu aqui. Aí tem aqui os destaques, pá. Eu quero ver as categorias, cara. Eu ainda não descobri as categorias. O amarelinho é o quê? Estrela. Descobri aqui. Estrela do Palmeiras. Dudu Gomes, Veiga e Everton. Justo. Joga muito do Palmeiras. Hendrick, Marcos Rocha, Murilo, Piqueires, Rony. Rony Justiçado. E Zé Rafael. Agrega valor a Arthur? Pô, eu botaria o Arthur, não joga muito. Mas, enfim, já deu pra entender a pegada, né? Eles separam em categorias e a gente vai analisando. Acho que eles foram bem rigorosos aqui com o elenco do Palmeiras, hein? Vou ser bem sincero com vocês. Eu vou analisar o elenco do Palmeiras, que não é a nossa intenção. Vamos ver o Flamengo, mano. Será que eles puxaram muito o saco do Flamengo aqui? Pô, eles só botaram três estrelas no Flamengo? Porra. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Felipe Luiz, ninguém como estrela? É. Gerson não agrega valor? Tô preocupado agora com o elenco do Atlético, mano. O que que os caras... Uau! Se o Gerson pra Globo é agrega valor, imagina o Cittadini. Mas vamos dar uma olhada. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de abrir. O Atlético, ele fez 88 pontos. Ficou 15 atrás do primeiro colocado do Flamengo. E do último colocado. Quem é o último colocado? Curiosidade aqui. Cuiabá, 75. O Atlético, ele tá mais perto do Cuiabá que do Flamengo, pro G.A. Só digo isso. Vamos lá. Cara, tem uma parte aqui. Do Vasco. Ao Corinthians. É todo mundo muito próximo, mano. Eu não sei se é todo mundo tão próximo assim, não. Mas vamos lá. Vou parar de enrolar aqui. Albudim figurinhas. Ah, tá. Fernandinho, Estrela. Tá bom. Beleza, Estrela, pá. Joga muito. Bento, Terãs, Thiago Heleno e Vitor Roque. Eu mudaria uma parada. Eu, Thiago, mudaria uma parada. Eu botaria Terãs e Vitor Roque em Estrelas, tá? Eu botaria Terãs e Vitor Roque em Estrelas. Eu acho o Terãs um dos melhores meios do futebol brasileiro. Pra mim não faz sentido você ter o Veiga como estrela e o Terãs não, mas beleza. O Vitor Roque e o Hendrik que tá ali também não jogam muito. Eu acho que eles tentaram buscar uma coerência, mas eu acho que o Vitor Roque é uma estrela. Eu subiria alguns jogadores do Atlético. Por exemplo, o Eric eu subiria pro Joga Muito. Só o Eric, tá? E talvez o Kelvin. Pô, Alex Santana não compõe elenco. Eu acho injustíssimo. Alex Santana, pô, agrega valor, mano. Canóbio não compõe elenco. Beleza. Aí vai ser só porrada, mano. Aí os caras tiraram a maioria do nosso elenco pra coadjuvantão, assim. É, cara, querendo ou não, é um elenco muito de operário, né? Os próprios caras que a gente busca valorizar são operários da bola. O Alex é o operário da bola. O Cita é o operário da bola. Mads é o operário da bola. Eu quero ver quem eles... Sujeito a vagas. Não, calma aí. Os caras botam coelho sujeito a vagas. E o Canóbio, não? Calma aí. Tem uma incoerência aí. Incoerência detectada. Os caras foderam os nossos laterais, tá? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi tudo. Eu fiquei um pouco... Supervalorizaram aqui o Canóbio. Eu não gostei disso, não. Os caras cagaram, andaram nos nossos laterais esquerdos. Pode até fazer certo sentido. O Pedro Henrique também sujeito a vagas. Muito pelo histórico. Mas eu quero focar aqui, mano. Eu quero focar aqui. Se tu parar pra pensar, no nosso time titular, a Globo botou o Bento, não joga muito. Kelvin não agrega valor. Thiago Heleno não joga muito. Zéivaldo no compõe elenco. Não, Zéivaldo tá no... Agrega valor. Nenhum lateral esquerdo, não. Sujeito a vagas. Os dois laterais esquerdos. Aí, Fernandinho no estrela. Eric não agrega valor. Teranjo não joga muito. O Vitor Bueno tá onde? Não agrega valor. Aí, um ponta tá no compõe elenco, é o Canóbio. Outro no sujeito a vagas. E o nosso atacante, o Vitor Roque, ele tá no joga muito. Então, assim, o nosso time titular, ele foi bem avaliado. Eu acho justo avaliar bem o nosso time titular. Eu acho que, assim, faz sentido avaliar bem o nosso time titular. Se tu pegar como um todo, é um time titular que, pro pessoal da Globo, tá com uma setinha pra cima. Com o pessoal da Globo, ele avalia positivamente ali o nosso time titular. Eu acho que a grande injustiça aqui, não é nenhuma injustiça positiva. A grande injustiça positiva, o Eric, deveria ser aqui no joga muito. E a grande surpresa é isso aqui. Pra mim, botar o Canóbio aqui não agrega valor na frente de vários outros, pra mim, não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Hoje, pra mim, se tem alguém que é sujeito a vaias na baixada, é o Canóbio. Mas aqui, alguns jogadores que eu acho que vão crescer na temporada. Eu acho que o Alex tem potencial de crescer. Eu acho que o Christian tem potencial de crescer. Eu acho que o Cita tem potencial de entregar mais. Eu acho que o Cuidio tem potencial de entregar mais. O Pedrinho tem potencial de entregar mais. Essa avaliação, ela não foi tão simpática com o Atlético, não. Ela é justa, mas ela não foi simpática. Ela poderia ter sido mais simpática. Esse William também, talvez, esteja um pouco supervalorizado aqui. Sabe? Sendo bem sincero, acho que esse William, ele tá um pouco supervalorizado aqui. Vamos ver outros times aqui de caô? Vamos ver o Rival? Foda-se. Rival ficou o terceiro pior time. O Aleph Manga entrou no jogo há muito. Eles não têm nenhuma estrela. Pô, Martém agrega valor pra caralho, hein? Que isso, cara? Pô, desculpa, velho. A imprensa curitibana, ela é a favor do Curitiba. Porra, você me bota. O Alex Santana, compondo elenco. E essa quantidade de jogador do coxa aqui, que ninguém joga nada, não agrega valor? O Alex Santana e o Christian entregam menos que o Júnior Urso? Entregam menos que o Bruno Gomes? Pô, gente. Pra mim não faz sentido nenhum. Peço perdão, mano. Assim, essa variação... Pô, o Pablo tá no agrega valor. O Pablo é o Rodrigo Pinho ali, parecido? Não é, porra. Tô entendendo nada, hein, OG? Tô entendendo nada. Porra. Aí compõe elenco. O Christian é do mesmo nível que o Potker. Pelo menos sujeito a vaias, os caras têm bastante, né, mano? Pelo menos sujeito a vaias, os caras têm bastante. Mas assim, essa quantidade agrega valor aqui no rival é uma loucura, tá? É uma loucura. Vamos, sei lá, ver o Cruzeiro. Vamos ver onde tá o Nicão, mano? Cadê o Nicão? Ih, caralho, foderam o Nicão. Goleiro Anderson. Compõe elenco. Caralho, botou o Nicão no compõe elenco, mano. Vamos ver os melhores de cada time? Botou o Gilberto, o melhor do Cruzeiro. Quem é o melhor do Bahia, mano? Do Bahia não tem ninguém? Pica não, cara. É só agrega valor. No Vasco devem ter posto o melhor que Alex Teixeira. Andrei Santos. Que vai sair, eu acho, no meio do ano, né? Até onde eu sei. No Pregantino, o melhor é o Bruninho, tá? Esquece. Muito bom jogador. Aí no Botafogo devem ter botado o Tiquinho. Botou gente pra caralho no jogar muito aqui. Aí é isso que eu não entendo, mano. De verdade. De verdade. Será que o Alex Santana entrega menos que o Tietê? Será que o Christian entrega menos que o Lucas Fernandes? Pô, eu não sei, velho. Aí quem é o melhor do América, cara? Aloysio? Juninho, craque de bola. O América eu acho justo. O América realmente a maioria agrega valor. O América eu acho que é um elenquinho... Quem é o craque do Inter que eles botaram, mano? Arangues? Alan Patrick? Alan Patrick, justo. Joga muito mesmo. Joga muito. Do Grêmio, mano. Ah, Soares é uma estrela que é outra. Só Soares e estrela. Pegaram pesado com o elenco do Grêmio também, tá? Só dois joga muito. Pô, o Cristaldo joga pra caralho. No Fluminense. Arias, Cano, Marcelo. Pô, o Arias não tá no estrela. O Arias é estrela, pô. O Arias é estrela. No Galo, moleque. Supervalizaram esse elenco do Galo aqui também. Hulk, Paulinho, estrela. Alan, Arana. É, tá justo. Se Patrick não joga muito, talvez tem outros ali que a gente pode questionar. Enfim, rapaziada. É a opinião do pessoal da Globo.com aqui. Acho que deu pra dar uma divertida. Acho que tem alguns jogadores ali do Atlético que eles podem crescer. Mas eu acho que o Atlético é realmente isso, assim. Eu acho que a síntese do time do Atlético, meu olho continua piorando, é isso. É um elenco extremamente operário, de caras que tão ali pra lutar, tão ali pra competir. E você tem referências muito acima da média. O Bento é uma referência técnica acima da média. O Thiago é uma referência técnica acima da média. O, porra, o Vitor Roque, o Teranjo, o Fernandinho. Esses caras que eles elevam o nível do Atlético. O resto, mano, é um time que compete muito, que corre muito, que disputa muito. Tanto que quando o Atlético não tá nesse nível de disputa, ele vira um time normal. Ele vira um time que é derrotado pelo CRB. Eu acho muito justo em relação a isso. Alguns jogadores ali, eu discordo, acho que, por exemplo, principalmente no meio campo ali, o Alex, Christian e Eric poderiam ter sido melhores avaliados. E eu acho que muito do sucesso do Atlético nesse campeonato brasileiro, ele passa por esse meio campo. Não acho que isso defina muita coisa. Eu acho que o jogo é coletivo, né? Então, assim, é uma avaliação individual pra se ter uma ideia. Eles supervalorizaram o rival, mas acho que o campeonato não vai ser pautado por isso, sabe? Acho que o campeonato é pautado por organização, acho que o campeonato é pautado por planejamento. E eu espero do fundo do coração que o Atlético olhe pro campeonato brasileiro como o campeonato brasileiro merece, que se dê atenção ao campeonato brasileiro, que se dê carinho ao campeonato brasileiro, porque você pode ter uma resposta muito positiva do campeonato brasileiro lá no fim da competição, sabe? Tamo junto, entre justiças e injustiças. O pessoal do GESC foi bem no final das contas. Alguma coisa ali eu reclamo. Principalmente do rival, tá? Supervalorizaram o rival.